E aí galera de Xinguara, aqui Isadora Pompeu, nos dias 24, 25 e 26 de novembro nós estaremos juntos na IEADB, vai ser muito legal, vai ser um congresso lindo, espero contar com a sua presença, Jesus vai fazer coisas incríveis eu tenho certeza, Jesus tem me surpreendido muito por onde eu vou e eu acredito que não vai ser diferente, vai ser um prazer estar com vocês, Deus abençoe do fundo do meu coração, amo vocês, tchau.